Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de janeiro, eu estou aqui na cidade de Bento Gonçalves Olha só, o meu vagão vai ser 218 aqui Tô subindo Gente, a locomotiva começou a andar O nosso passeio de Maria Fumaça chegou ao fim Gente, o passeio do trem acabou da Maria Fumaça Mas o passeio ainda continua Chegamos agora aqui no showroom da Tramontina Vocês sabiam que a Tramontina tem até máquina pra cortar grama? Olha, é bem grande aqui Ah, tem mais frigideiras pra cá Tem a estampada com tapioca Olha que legal De lhama, não acredito Flamingo Abacaxi com borboleta e plantas Cacto Nossa, essa aqui é a última Nossa, eu não sabia que a Tramontina tinha mobília Olha essa cadeira Aqui já é a parte de talheres Ah, que legal Olha esses gafos duelando Esse aqui é o robôzinho que faz uma faca personalizada Olha Esse aqui é o banheiro E é uma colher Pra abrir Saí aqui da Tramontina E vou dar uma olhada ali na loja de queijos Olha, eu tava aqui E agora eu tô aqui Aqui tem geléias Produtos diet Quem sabe o barba é caríssimo Então esse é o rosto Esse aqui Qual que é esse o primeiro? Oréguia no pimento? É Olha gente É o nosso queijo Eu gostei mais desse segundo Com a casca Com a casca Ela disse que esse foi o mais vendido O meu preferido foi o de orégano Esse daqui é o carro-chefe Que é o com vinho Tem que ser comido com a casca Javali Esse é 14 cada um Javali do par vinho Esse é um pouquinho mais caro Mas é orgânico Sem colesterol Nossa gente Carne de javali Tu bebe E doite Obrigada Chapéu E também a faca atravessada na cintura Traje oficial Se a rainha da Inglaterra estiver no jantar Podemos ir O convidado pode ir a rigor Trajado o nosso traje oficial do Rio Grande do Sul E a mulher com vestido de prenda O vestido de prenda nada mais é do que um vestido das princesas europeias Fechado até o pescoço Muito babado E com muitas rendas Então esse é o vestido da nossa prenda O traje do gaúcho, a bombacha, ela não é brasileira Não é gaúcha, ela é turca Se vocês olharam, por exemplo, a novela Salve Jorge Que passou na Globo Que se passava na Turquia Eles olhavam tudo de bombacha Bombacha, bigodão Parecia que estava sendo filmada no Alegrete a novela Alegrete é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul Muito tradicionalista Então, camisa, camisa Tanto faz a cor, mas de preferência branca O lenço de seda Por que o lenço de seda? Não é vaidade não É sobrevivência Que a seda, ela não permite que o fio da navalha passar É o fio da faca Foi integrado ao traje do gaúcho Após, então, a guerra das degolas Entre chimangos e maragatos Lenço vermelho e lenço azul Que era questão política Então, na época, eles não tinham armas Então, eles usavam o quê? A faca já degolava o seu rival Com o lenço apertado no pescoço de seda Fazia quatro, três, quatro voltas no lenço A faca não cortava Não chegava na pele Então, assim Dava tempo, então Dos compatriotas chegar E salvar, então, o dito cujo Por isso é tão importante o lenço na tradição gaúcha Moça solteira nos bailes usa um coque Para os rapazes solteiros saberem que essa moça é desimpedida Mulheres casadas usam cabelo solto E com uma presilha no cabelo E aí todo mundo sabe que é uma mulher casada Daí, aqui na serra Nós tentamos falar o português um pouco mais corretamente Mas Nós Para vocês, eu tenho sotaque, né? E para nós aqui, a gente não tem sotaque Vocês vão escutar o que eu estava falando muito daí Né? Né? Então São coisas de termos não é grande do seu Me caiu um esbootear do bolso Já ouviram falar isso? Esbootear é uma É uma frutinha que a gente bota na cachaça Fazer licor Ah, mas é um negócio forte Então os mootear quando caem do bolso É porque a gente está surpreso É um termo de surpresa O bar, o bar também é uma surpresa Bar Nossa Senhora também Que é muito popularmente falado, né? É como se fosse Nossa Senhora Algo inacreditável Então quando assim, está frio Frio, muito frio de fala que está frio de reguear cusco O que seria o cusco? O cusco é o nosso cachorrinho Se o cachorro está tremendo é porque está frio Certo? Outras escolas Que eu falei para vocês História do sagu Da macaxeira A bergamota A bergamota no sol Aqui é a tradição no Rio Grande do Sul Por quê? Porque o pessoal fica fedendo Fedendo a bergamota A bergamota para nós é a mexerica Tangerina Pronto, é só o nome A fruta é a mesma Nós estamos dentro do Vale dos Vinhedos Senhoras e senhores Então aqui é a área rural São mais de 300 vinícolas Estamos para lá no 33 Onde as correntes são temperadas Sendo frias e quentes Fazendo então a uva ser mais saborosa Gente, agora chegamos aqui no restaurante Está só chubiscando bem pouquinho E vamos almoçar Vamos ficar aqui durante uma hora Chegou a sopa de capulete Coloquei queijo Ó gente, chegou a polenta e o frango Chegou o espaguete Chegou o portai, ovos e queijo Eu acho que é um omelete Peguei a sobremesa Tinha mais opções também Agora eu peguei a de morango Acabou o almoço Estava uma delícia Era o almoço típico italiano Que tinha polenta, frango Vocês viram no vídeo, né Agora nós estamos indo para uma vinícola Vai ter agora a visitação Aqui por dentro Aqui está no ingresso Perigo Proibida a entrada Risco de morte Espaço confinado Olha só esse bonequinho Que tristeza E eram tanques feitos Geralmente aqui na região Com árvores como grape Araucária Então basicamente Com o que eles tinham naquela época Então para início Utilizaram tanques como esse E depois Com a outra empresa Foi crescendo Foi se desenvolvendo Ela acabou partindo Desses tanques de madeira E passou a utilizar Apenas tanques de inox Um dos principais problemas Que nós tínhamos lá na época No começo Na utilização desse tanque Estava relacionado A formação dos cristais Esses cristais ficavam depositados Na parede Aqui na lateral do tanque E em cada safra Precisavam entrar funcionários E fazer Depois a raspagem A remoção desses cristais Aqui é a parte de armazenagem E estocagem dos vinhos Estamos descendo a escada Que bonito Aqui embaixo Eu acho que é um dos Espaços mais bonitos da igreja E aqui pessoal As nossas primeiras safras Produzidas As nossas vinagres Mais nobres estão Sala remoagem Guarda chuva Olha só gente Ali está vinícola Gente agora estamos aqui Na malha Gedom A malha Gedom Já está há 27 anos No mercado É uma empresa familiar E a nossa essencialidade É a nova É sempre pouco A nossa frente Podemos observar Os 35 seales Frente de vinhos Eles são importados Do Japão E da Itália Olha que gracinha Aqui é bem macio Aqui tem um colete Também bem fofo É muito lindo Bem lindo Gente aqui no passeio Eu conheci o Pedro Henrique Oi Oi Chegamos agora Aqui na hipoféia italiana Olha só gente As roupas da época Olha a roupa do gaúcho Vestuário do peão Olha só Para montar no cavalo E não dá para ver nada Gente eu acabei de assistir A apresentação deles Aqui da hipoféia italiana Conta a história Da imigração Dos italianos Até a chegada Aqui no Brasil E é uma história verídica Que conta a história De Lázaro e Rosa É muito lindo Pena que não dava Para gravar Mas gente É rico em detalhes Sabe É muito lindo É como se você Estivesse dentro De um teatro Participando junto Com eles Sabe É muito legal E agora tem a degustação De suco de uva E vinho E também tem os biscoitinhos Né Ó Ele pegou biscoito Tá gostoso Né Ó Eu peguei o suco de uva branca Olha só gente Que lindo Os cenários São parecidos com esse E os sucos ficam aqui E o vinho também Opa O suco de uva Obrigada Agora eu vou provar do suco Ai gente É tão bom Biscoitinho Aqui é a verdadeira rosa E aqui é o Lázaro Olha só gente Aqui tem roupas É da moda antiga Dá para tirar foto Como essas daqui Essas fotos ficam muito lindas Ó Vocês podem escolher o chapéu Se eu fosse escolher Eu acho que eu escolheria Esse aqui de cima Olha que tem produtos de beleza Ó Tem esfoliante Facial De uva Tem o trenzinho Que é grande na verdade É um trenzão Que legal Aqui tem os biscoitos da rosa Olha tem os CDs Chocolates Hum Alfajor Lá do Uruguai Mas eu vou lá para o Uruguai Então eu posso comprar lá Muito fofo Tem assim grande também Eu comprei o imã Para dar de lembrancinha Agora estou voltando para o ônibus Olha só Está com serração Ai eu achei aquela ali A rua coberta Não é só Eu vou lá para o ônibus Mas eu vou lá para o ônibus E aí A rua coberta O ônibus E aí A rua coberta A rua coberta O ônibus E aí E não...